E aí galera, bem-vindo a mais um Rock Minutos, eu sou o Jonas Pajé Estou aqui com o D.O.R.O.L.I.D.I.R.M. É isso? É isso! Eu sei que é rolidade, porque eu sou muito sem confiança E hoje eu vou falar dele, eu vou falar de Lennie, do Motorhead, do Vaken, do Vaken Open E de shows aí no degrau da galera aí Então solta a vinheta aí A primeira coisa A primeira coisa que eu queria falar pra vocês É que Lennie, lá no Vaken, né? Leon Lennie, né? Lá no Vaken, o Vaken Open Rai Que aconteceu agora dia 6, 7, não 4, 5 e 6 de agosto, até sábado Que teve vários shows, teve Iron Maiden Teve vários shows, foi muito massa Teve a galera do Disciples de D.O.R.O.L. também Que eu vou falar depois Mas foi lançado no dia do evento O DVD do filme, né? Um filme bem... Seja fácil Que é um documentário Sobre o Lennie, né? O vocalista lá do Motorhead Então, muito massa Essa notícia Tá muito bem feito o DVD Veja aí a foto aí E também Nesse que eu falei agorinha Dos D.O.D.I.O.D.S.I.P.L.I.S. D.O.D.I.O.D.S.I.P.L.I.S. Apareceu o Mestre D.O.D.I.O.D.I.O.L. Apareceu lá, ó Pra fazer assim, ó E outra coisa também É... Tipo... Não, não tem outra coisa É... Vamos agoraär pros shows Agora do Odegraude E viva o Mestre D.O.D.I.O.D.I.O.D.I.O.D., Eho ENLENE também Se lembrar daí Pela galera Música 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 Eu falei, é errado eu acho Vai ter shows bicho aqui em Recife, Pernambuco Galera de Pernambuco aí, pedindo pra Leste Falado ter um degraude A gente tá falando aqui do degraude Galera do Sul, se você tiver shows também Galera do Norte, galera do Centro-Oeste Se também tiver shows, manda pra gente aí que a gente vai dizer aqui os shows E falando da galera aí O primeiro show que eu vi lá no Facebook Foi o Poesias, Burbúrios e Sonoros Que vai ser lá no Alto O Taquio Um outro clássico desse Rainbow The Dark Nosso Mestre Drill Vai ser lá no Alto José do Pinho Eu tô lendo aqui pra não errar A banda, as bandas que vão estar lá vai ser Ataque, Suicida E o Moribundos Vai ser massa O Poeta José Terra Abraço pra todos aí Do Alto José Alto José do Pinho Poesia Burbúrios E Sonoros Olha a foto aí do show Outro show também que vai ter também E deu aí cantando aí Muito massa O outro show que vai ter também é o Morte Ataque Tour Dia 14 de 8 de 2016 Vai ser Morte Ataque Tour Em Abreu Lima Em Abreu e Lima Com as bandas Minha letra é ótima Fatmidi Kunaq Dao Embraço pra Kunaq Dao A galera dá uma mobilidade também Mente Podre E Maze Veja aí a foto aí E o último show aí pra divulgação vai ser o Sun Rock Vai ser lá em Carpina As bandas são Dia 13 né Que vai começar 19 horas Conexão PE Amperes Kamikaze Killers Iluminacidos Licinal Jet Cat Explosivos E no dia 14 do 8 Domingo As 14 horas Vai ser Piso Flutuante Cara Minha letra é muito boa Se eu ler errado aí Foi mal galera 4 1 É Forte 5 Homeware Defensor Cooley Não Betty Cooper Betty Cooper Galera aí de Betty Cooper Capila de Bilal Capila de Bilal Línea Fabola Eu acho que eu li tudo errado Porque a primeira que tá boa A linha letra aqui ó Ótima E a última era 4 Fons Nico Algum coisa assim Veja a foto aí do show Que ele diz A foto diz mais que eu Né A imagem vai no marco Palavras Então fica aí galera São Rock Minutos Improvisado assim mesmo Porque É O meu compromisso É fazer o Rock Minutos Toda terça-feira Tá ligado galera Então você tem até sinhopos Não gosta de ficar sinhopos Então fica aí E valeu E vamos ficar aqui com o dia Muito obrigado Por ter assistido até o final E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho